De volta e agora vamos falar de empreendedorismo na internet. Você que costumava vender seus produtos aí de boca em boca ou tem uma loja física foi desafiado a migrar aí para as vendas digitais durante a pandemia, não é mesmo? Uma tendência que tem se mostrado cada dia mais vantajosa, inclusive, e rentável. Mas como divulgar melhor um produto e alcançar uma carteira maior de clientes? O marketing digital é uma opção para quem quer ser visto e lembrado. E a repórter Soane Andrade conversou com um especialista em marketing digital e traz dicas preciosas para a gente. Olha só. Propaganda é a alma do negócio, não é mesmo? E em tempos de pandemia, o que vale é a inteligência para fazer coisas diferentes e fazer o nosso negócio avançar. Para você que é empreendedor, que está começando no ramo, é importante entender que a internet chegou aí para ajudar a gente nessa tarefa de divulgar melhor os produtos. Então, o Revista Novo Tempo vai ensinar você hoje sobre o marketing digital e quem vai conversar com a gente sobre isso é o Rafael Piva. Ele é especialista em negócios digitais. Rafael, obrigado por estar com a gente aqui no Revista. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá poder ajudar vocês, ajudar esse pequeno empreendedor que agora na pandemia sofreu bastante. E o marketing digital está aí realmente para poder ajudar esses empreendedores a cada vez mais divulgar os produtos, os serviços e tudo mais. Ok. Então, já vamos começar a nossa conversa para você explicar para o nosso público o que é o marketing digital e quais os benefícios para as pessoas que estão aí querendo divulgar melhor os seus produtos e faturar melhor. Fala para a gente, por favor. Bacana. O marketing digital é um conjunto de ferramentas, que hoje a gente vai usar a internet para isso. É um conjunto de ferramentas que a gente usa para poder divulgar os serviços. Hoje a gente vê as redes sociais, a gente tem o Google, a gente ainda tem o e-mail marketing, tem o WhatsApp marketing, uma série de ferramentas que a gente consegue aglutinar tudo isso para poder dar mais resultado para esse pequeno negócio, para esse pequeno empreendedor. E o mais legal do marketing digital é que ele democratiza essa questão do marketing. Então, hoje com o celular, você já consegue fazer uma série de coisas. Você consegue tirar foto do produto, você já consegue postar, fazer um vídeo, explicar como que ele funciona. Então, tudo fica mais fácil para o empreendedor. Mas os meios de pagamento, com a vinda do Pix, iFood, os links de pagamento, tudo ficou mais fácil para que esse empreendedor consiga divulgar o seu produto ou serviço e ainda ter o meio de pagamento e entrega. Então, facilitou bastante. Ok. Então, para quem está assistindo em casa e está curioso, o marketing digital é muito bom para mim. Então, como uma pessoa pode começar nesse marketing digital? Quais os primeiros passos para ela? Bacana. A primeira coisa que essa pessoa precisa ter é um celular. Tendo um celular na mão, essa pessoa já consegue conversar. Então, uma pessoa, vamos colocar uma confeiteira, que ela está fazendo ali os bolos e tudo mais, ela quer começar a divulgar. Então, ela pode mostrar desde ali do processo de preparação, mostrar como ela faz, o amor que ela coloca dentro do produto, depois os produtos prontos, fazer um feed no Instagram bem bonito. E as pessoas que se interessarem podem fazer encomenda tanto no iFood, quanto no próprio WhatsApp da pessoa e ela manda o link do Pix e tudo mais. Então, assim, barreira de entrada é muito pequena. Antigamente, necessariamente, logo no começo do empreendimento, a pessoa já precisava de uma assessoria e tudo mais. Hoje, ela consegue começar sozinha. E a hora que ela vai escalar, aí sim é legal ela contratar uma assessoria e tudo mais. Mas o legal do marketing digital é isso, é a democratização, né? Ok, então. É democrático, todo mundo tem acesso, só tem um celular, como você viu o Rafael falar. Mas, Rafael, vamos falar aí de custo. O custo, o investimento é muito alto, é acessível para todo mundo, de todas as classes sociais, como que é? Bacana, super legal. Bom, primeira coisa é o celular, né? O investimento você vai ter que fazer. E depois, a gente tem algumas ferramentas para a gente potencializar essa divulgação, que são os anúncios patrocinados, é aquele botãozinho que a gente tem ali no Instagram de impulsionar os posts e tudo mais. Esse botãozinho hoje, com R$6,00 por dia, você já consegue fazer a sua divulgação e aumentar o tráfego, né? Que a gente fala, aumentar o número de pessoas que estão vendo o seu produto. No Google Ads, a mesma coisa. A partir de R$10,00 por dia, você já consegue dar um posicionamento melhor ali para o seu produto ali nos resultados do Google. Você também pode começar nos dois de graça, tanto no Instagram, né? Mídia social, quanto no Google, meu negócio, de graça. Mas se você já quiser dar mais um passo, R$6,00 por dia no Instagram, R$10,00 por dia no Google Ads, você já consegue ter um resultado bem melhor. Olha que maravilha! Então, realmente é acessível para você que está assistindo a revista. E para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu quero pedir para você, Rafael, dar o seu último conselho para quem realmente quer engatar no marketing digital. O que se deve fazer, a questão de pesquisas, assessorias nessa área. Como é que o pequeno empreendedor pode realmente crescer nesse negócio e ter sucesso? Bacana! Acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa saber é o público que ele quer atingir. Então, você fez, montou a sua empresa, está montando, iniciando a sua empresa. Primeira coisa, faça um estudo detalhado de quem, para quem que você quer vender. Depois disso, você vai avaliar. Olha, esse público, ele está mais nessa rede social, está mais no Facebook, está mais no Instagram. Avalia aonde que esse público está e começa, tá? Então, esse que é o pulo do gato. É você não começar por começar. É estudar o público que você quer vender primeiro, né? E as assessorias de marketing, elas estão aqui para poder ajudar e potencializar esse seu negócio. Então, a partir do momento que você já começou a gerar vendas, é muito interessante que seja procurada uma consultoria de marketing digital, uma agência de marketing digital, para alavancar ainda mais o seu resultado. Maravilha! Então, recado dado. Obrigada, Rafael, pelas informações. A gente veio justamente a uma agência de comunicação, para mostrar para você que o negócio é real, que acontece. E você, Dona Maria, que faz bolos ou pães, você, seu João, que faz móveis, correm para a internet, se ligam no Marketing Digital, porque realmente é sucesso. Volto contigo, Daci. Obrigada, Suane, por essas excelentes informações. Obrigada.